Olá, bem-vindo ao UserFunction. Hoje eu vou explicar para vocês o que é escrituração contábil digital ou ECD ou SPED contábil. Tem várias formas de chamar, então vamos chamar de SPED contábil que é o mais comum. Primeiramente, vou passar uma visão geral do que é o SPED contábil. O que seria o ECD? É a escrituração contábil digital, que é um dos SPEDs que tem que ser entregue e ele contém aquela parte dos diários, dos balancetes, das visões que tem que ser entregue anualmente ao governo. Quem está livre ou isento optando pelo Simples Nacional estão dispensados dessa obrigação. E quanto ao prazo de entrega, para quem está gerando o ano de 2014, a entrega vai até o último dia do mês de junho de 2015. Entendido a visão geral, o que é, quem está isento e até quando tem que entregar, agora vamos para o sistema. O que é que tem que ser feito no sistema para que seja gerado esse arquivo. Então, primeiro ponto, baixar aí o arquivo que está no nosso post, ou no corpo do post, tem um canto onde você informa o seu e-mail, enviaremos automaticamente para você o patch para ser aplicado. Então, quando vocês baixarem esse arquivo, dentro dele, ele vai estar compactado, dentro dele vai ter um PDF que explica passo a passo o que deve ser feito, os arquivos XML, é que vocês estão vendo. Esses arquivos XML, vocês têm que copiar eles e colar dentro da pasta System ou SIGADV, que depende de onde está o seu start patch, e aplicar o patch, que é a nova rotina de escrituração contábil. Ok? Então, eu vou aplicar primeiramente esse patch. patch. Ok, patch devidamente aplicado. Vou fechar aqui o segundo ponto. copiar esses arquivos para dentro do system. Ok. Vou fechar aqui. E agora vamos executar o compatibilizador. O underline o pdctb. Pergunta se deseja efetuar a atualização de estacionais de dados, dia 31 do 3, que é o conforme está no manual. Vamos confirmar aqui. E ele vai criar os novos campos, as novas tabelas, as novas rotinas para o novo SPED contábil. Ok. Agora o próximo passo é criar um menu. Então, aqui no manual, ele informa exatamente como deve ser criado o menu. Então, aqui ele fala, colocar essas rotinas aqui no menu, cadastro de CSP, cadastro de auditores, subconta e a central de escrituração, que essa é a rotina que usaremos para gerar os arquivos. Ok? Então, vou colocar essa daqui no meu menu. Então, coloquei aqui dentro de escrituração, fiz aquele meu menu, certo? Conforme está no manual. E vou acessar o sistema. Vou acessar o sistema aqui, o módulo de contabilidade. Atualizações, escrituração contábil, central de escrituração. Pronto. A primeira tela que aparece, é um bem-vindo aqui, qual é a empresa que vai ser exibida na central de escrituração. Aqui está a primeira tela da central de escrituração. Nela é possível gerar o SPED contábil, o FConte e o ECF, certo? Então, nesse post eu vou mostrar para você como gerar o SCD. Então, basta clicar aqui em incluir, escolhe o layout 3, que é o layout mais novo, clique em avançar e preenche as informações conforme a empresa que você está prestando serviço ou conforme a sua empresa. como escolhemos aqui no início, ECD, ele não deixa eu marcar aqui o tipo de escrituração é o FConte. Então, eu teria que clicar em FConte e incluir caso eu queira gerar um FConte. Ok? Então, o SPED contábil, o layout 3, avançar com ou sem centralização. Então, todas as informações, o contador da sua empresa é quem deve ter esse conhecimento aqui. Ok? Então, no meu exemplo, eu vou colocar aqui, sem centralização, normal, escolhe quais as filiais você vai gerar, quem é a matriz, no meu caso eu só tenho um, outras inscrições, só reforçando essas informações que quem sabe é o contador da sua empresa. Então, aqui coloca a unidade federativa, aqui qual a escrituração você quer gerar. Então, normalmente o pessoal faz essa geral, mas tem o diário resumido, o diário auxiliar, o balanço diário. Então, eu vou gerar aqui essa geral, número do livro, natureza do livro, Avançar, e aqui a data, o período que você vai gerar, 14, qual a moeda, no caso só tem uma, e o tipo de saldo real. Conta de e até, então, como eu quero todas, em branco a Z. Ok? Clique em Avançar. Aqui é o período para as demonstrações, no caso, o balanço patrimonial e a DRE. Então, você coloca o mesmo período, e aqui você vai colocar as visões gerenciais do balanço patrimonial e da DRE. Ok? Você coloca aqui o código, outras demonstrações, se for necessário, e preenche o resto dos parâmetros, que quem deve saber é o contador. Ok? Avançar e finalizar. Ele vai gerar a escrituração. Perceba que nesse momento ele não vai gerar o arquivo, ele só vai gerar a escrituração. Ok? Então, a gente clica aqui nesse mais, na revisão, e aqui está a escrituração. Caso você queira ver alguma coisa, você clica em visualizar e escolhe o que é que você quer ver. Plano de contas. Ele mostra aqui o plano de contas. Certo? Então, depois disso, é só você clicar aqui, ó. Gerar arquivo. Ficou num cantinho bem escondido, mas, desde o ano passado que já é assim. Então, quem já gerou aí ano passado, já está com esse entendimento. Clico em gerar arquivo e segue o passo a passo aqui, informando o nome do arquivo. Eu vou colocar aqui, sped.txt, onde vai ser gravado o arquivo. No meu caso vai ser setemp e finalizar. E aí ele vai gerar aqui os arquivos conforme a escrituração que foi feita. Setemp.txt. Vou confirmar. Vou abrir aqui minha pasta. Aqui está meu arquivo. Então, como eu não tenho nenhum movimento na minha base, ele gerou aqui só alguns dados do cabeçalho, meu plano de contas e o termo de encerramento. Então, se tivesse algumas movimentações, iria preencher. Com esse arquivo aqui, agora basta pegar esse arquivo e colocar no PVA, que é o validador do governo, e de lá fazer as validações e transmitir. Caso goste, clique em curtir, deixe seu comentário ou compartilhe. Isso vai nos ajudar a manter o nosso canal. Obrigado. Até a próxima. Esse daqui é o sped contábil, então pega informação só da contabilidade. Ok? Espero ter ajudado. Vamos para a nossa revisão. Então, na nossa revisão, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aplicar o patch e colocar os arquivos XML. Segundo, aplicar o compatibilizador, o pdctb. E terceiro, colocar no menu e executar a rotina CTBS001, que é a escrituração contábil. Ok? Não esqueçam de se inscrever no nosso canal. É muito importante porque semanalmente estamos enviando para vocês.